E é uma conversão. E, ah, 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 ah. Obrigada, solitório. Porque agora você... Porque você tem que irse, você quiser se livrar. Na verdade, você foi um ótimo professor. Tinha. Mas agora, professor, não vai fazer a pata para tirar a sua empolada, professor? Tinha. Este prédio é também para selar os nomes. Aceita-se um nível individualmente para separar os dois. Claro que sim. Então não pende a nós. Antes, eu queria que a gente se euasse. Calma. Calma. O que é isso? Jesus... ... que ele não... ... poder aproveitar nada que ele não tenha ligado. Você está enganada, meu amor. Você... ... é que não vale o tempo que foi encarnada hoje. ... que ele é só, que ele é só nunca mais. Começou aqui daqui. Sua desgraçada. Você... ... você... ... exatamente. ... 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